Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem me conhece, eu sou a Ju. E se você é novo por aqui, se inscreve, porque você vai amar tudo que a gente mostra por aqui. Hoje eu vim mostrar para vocês uma dica muito legal, feita com esse projeto, que é a página dupla Love You Most. Esse projeto, ele é do nosso Stamp Club Brasil. A gente vai deixar o link aqui para você, se quiser saber um pouquinho mais do que é. Mas basicamente ele é um clube de assinaturas que você recebe em casa. Todo mês um projeto diferente, com todos os materiais, mais o vídeo da aula. E hoje eu vim mostrar para vocês uma dica muito legal, que é como você usar pasta de modelagem para fazer uma textura aqui no fundo do seu layout, com o auxílio de stencil. Vamos ver os materiais que você vai precisar hoje para a nossa dica. Para fazer essa técnica de textura, com pasta de modelagem, mais o stencil, está vendo? É aqui e aqui que a gente vai fazer. A gente vai precisar de stencil. Eu usei esse modelo aqui de chevron, mas você pode usar qualquer outro que você tiver em casa. A gente tem várias opções. E eu escolhi esse daqui, foi aleatória a minha escolha. Vai precisar também da pasta de modelagem. Eu usei essa da marca Acrilex, mas você pode usar qualquer outra também. E vai precisar de uma espátula. Vamos lá ver como é que faz? Aqui no projeto vocês podem notar alguns pedaços que eu coloquei essa pasta de modelagem, que é esse material aqui, que ela vai fazer uma textura, com o stencil, que eu também vou mostrar qual usei. Aonde eu fiz a textura por cima da foto, por cima de algum elemento, a gente não pode fazer agora, porque primeiro tem que encaixar os outros enfeitos. Mas, alguns deles, como esse aqui de baixo, não sei se dá para vocês verem, que é bem sutil. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui. Na outra página, esse e esse, a gente tem que fazer agora, antes da gente começar a montar e colar os outros enfeitos. Se você quiser fazer em outros lugares que eu fiz, também fique à vontade. Eu vou mostrar o stencil que eu usei. O Team Holds, ele tem uma coleção de stencils, que são esses mini set. O que é mini? São três tags pequenas, como essa daqui, que tem diversos formatos. No caso dessa cartelinha, são esses três modelos. Eu escolhi aqui esse que parece o Chevron. E eu vou colocar aqui em algumas posições, que eu sei que eu postei. Então, quem quiser fazer bem parecido com o meu, já pode ir fazendo. Eu gosto de prender o stencil com uma fita crepe, para ele não sair do lugar enquanto eu estou aplicando a textura. A pasta de modelagem, vocês conseguem encontrar em papelarias comuns para artesanato. E a espátula também. É muito importante a sua pasta estar sempre bem tampada, para evitar dela secar. Porque se ela seca, fica dura e aí não é legal, ela não fica flexível para você aplicar. Eu vou passar uma quantidade aqui nessa região. Se você não tem stencil de Chevron, pode usar qualquer outro geométrico oral, de folhagem, de arabesco, que vai ficar bem legal também. Eu não estou me preocupando muito em perfeição, até porque, como eu disse, os outros enfeites vão em cima. Então, o legal é você mostrar que tem uma camada de textura feita embaixo. Mas não necessariamente ela vai ser a protagonista do seu projeto. Está boa. Eu levanto com cuidado. Eu vou fazer mais... Isso tudo antes de limpar o stencil. Eu já estou escolhendo aqui todos os lugares que eu quero fazer. Quero fazer um pouquinho aqui também. Aqui tem o meu hello, um pouco embaixo dele. Eu também quero fazer um pouquinho. E nessa página aqui é o suficiente. Então, ó. Eu fiz um pouco nessa região embaixo, na direita. Aqui na esquerda também. E um pouco embaixo do hello. Isso é o que eu posso fazer nesse momento, na base, antes de colar os outros enfeites. Agora, sempre quando você termina, é bom você lavar enquanto a sua pasta está molhada, porque ela vai sair mais fácil. E aí, lembra sempre de tampar a sua pasta para não ressecar. Assim você consegue usar ela quantas vezes quiser. E aí, o que você achou da dica de hoje? Você gostou? Então, deixa um joinha para a gente, que é super importante para o nosso canal. Pode deixar também nos comentários as suas dúvidas, sugestões. Ou outros temas de outras dicas que você tem interesse em ver por aqui. Lembrando que esse projeto é do Stamp Club Brasil. Então, se você tiver interesse em se associar, eu tenho certeza que você vai amar. É um clube que a gente tem para vários associados do Brasil todo, desde 2013. Segue a gente também nas nossas redes sociais, porque a gente sempre posta várias inspirações. E quando você faz a sua inscrição aqui no canal, do lado daquele botão inscreva-se, tem um sininho. Se você toca, você recebe uma notificação todas as vezes que a gente publica um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.